E aí galera, beleza? Antes de assistir o vídeo, por favor, inscreva-se no canal. O açafrão da terra é uma das raízes mais populares na atualidade, não só pelo seu uso culinário, mas também por causa dos seus benefícios à saúde. Suas qualidades e benefícios para a saúde se dão principalmente por causa da sua ação antioxidante e anti-inflamatória. Além disso, em muitos estudos, a cúrcuma, como também conhecida, tem se mostrado superior a muitos medicamentos prescritos. Esse tempero perante e próximo do gengibre, vem sendo utilizado há mais de 4 mil anos no Oriente Médio e na Ásia, e seu consumo tem sido relacionado com menores taxas de câncer, como é o caso em países como a Índia. No vídeo de hoje, vamos te mostrar maneiras em que o açafrão da terra é superior à medicina moderna. Combate o câncer Durante anos, muitos estudos têm demonstrado que o princípio ativo presente no açafrão da terra é capaz de inibir o desenvolvimento e o crescimento de células cancerígenas no corpo humano. A cúrcuma tem sido relacionada à prevenção de diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama, do pulmão, do estômago, do fígado e do colo. Processos inflamatórios Uma dieta ruim e hábito de vida nada saudável pode contribuir para o surgimento de processos inflamatórios crônicos, que, por sua vez, contribui para doenças cardíacas, diabetes, problemas nas circulações e mais. Talvez um dos maiores benefícios da cúrcuma seja uma potente anti-inflamação, ação anti-inflamatórica, o que faz dessa raiz um excelente aliado no combate às inflamações, sem trazer os efeitos indesejados encontrados nos remédios descritos para esse fim. É bom para o sistema cardiovascular. A cúrcuma também pode ajudar a fortalecer o seu coração, pois exerce um efeito positivo no coração, nas artérias, veias e vasos linfáticos, contribuindo para uma pressão sanguínea regular e uma boa coagulação. E combate doenças no cérebro. Doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, têm sido relacionadas a baixos níveis de hormônio de crescimento neurológico. A cúrcuma tem a capacidade de aumentar os níveis desse hormônio, além de atrasar seu surgimento e melhorar a memória e a capacidade cognitiva. Se gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. E não deixe de deixar seu comentário.